eu esperando aqui pra ver se já tava gravando, mas tá gravando e é nóis galera, tamo de volta pra mais um vídeo aqui pro YouTube Bruno França, quem fala com vocês, galera do céu, é o seguinte, é o seguinte galera é, tem esquema, tem esquema muito bom assim pra vocês é, pra vocês pegarem quando tiver o ex-evento Paul Pass, né pra vocês pegarem ali o, pra vocês pegarem o Golden Shot, né galera porque assim ó, pode ver, eu acabei de ganhar 4 caixas lendárias como que eu ganhei, eu quis até sair pra gravar, pra falar pra vocês essa nova dica e essa dica ela é muito boa galera, como que é, como que funciona vocês vão entrar lá, deixa eu só pegar as caixas que eu já vou explicar pra vocês como é que funciona vamos ver se vai sair mais algum lendário necromante necromante acho que eu já tenho aqui, né, acho que é melhoria vamos ver se vai sair mais algum lendário sem precisar gastar nota, coisa boa medusa tá custando de lá, falta duas e tá com a metatrônica, eu acho que é melhoria beleza galera, como que eu ganhei essas 4 lendárias bom pessoal, é o seguinte o que que vocês tem que fazer, vocês tem que vir aqui no no look shot, ó tá vendo, ó como que eu acertei aquele, eu vim aqui ó, eu vim aqui, por exemplo, igual aqui, ó, tá vendo, ó eu vou jogar esse look shot, esse look shot aqui, ó só pra dar um exemplo pra vocês como que eu fiz galera, eu fiz assim, ó não sei se eu vou acertar, tá, eu acho que não mas assim, ó, mirei bem no meio da bolinha ali, certo peguei um, o que eu peguei foi igual, parecido com esse só que foi o alvo do outro lado foi o contrário, eu inverto a mesa beleza, aí eu acertei o centro como que eu fiz, eu fui aqui na força, ó você vai testar a força aqui, ó quer ver, ó força máxima não mas aqui, mais ou menos, vamos dizer aqui, ó memoriza essa força que você usar aqui, ó tá vendo, ó, tô usando 2 e 1 pouquinho, tá vendo, ó 2 e 1 pouquinho, nossa, nem mexeu nem mexeu, beleza, era mais forte então, o que que você faz? por exemplo, eu sei que não deu em nada, certo mas digamos que fosse 3 e 1 pouquinho memorizei, 3 e 1 pouquinho, acertei o meio então, eu já sei onde é o meio ou, se eu acertasse o vermelho eu já sei a força pra acertar o vermelho entendeu, galera? então, o que vocês vão fazer? daí vocês vão sair daqui ó, pode ver, ó tem 6 dias então, quer dizer, eu tenho 6 tentativas pra conseguir acertar o meio no lookshot então, quando aparecer aquele lookshot facinho você vai lá e você acertou ele aí você vem aqui e pega aqui o... o... tá vendo aqui, ó pega o último aqui, ó pega o golden shot então, eu tive 2 em um deles eu ganhei 60 notas e nesse outro aqui eu peguei as 3 caixas... as 4 caixas lendárias então, essa é a dica que vai ficar pra vocês aí beleza, galera? é... espero que vocês tenham gostado o vídeo é só isso, tá? só eu dando essa dica mesmo tô com 110 notinhas agora e ainda peguei vou mostrar pra vocês aqui mais um taco lendário, né? peguei o medusa que legal então, mais um taquinho novo aí lendo, ó agora meu reembolso já melhorou já tá com 36% agora eu tenho, ó o medusa tem, ó medusa mecatrônico o medusa mecatrônico decromante então, 3, né? aqui, ó 4, 5, 6 laser minotauro kraken e são esses 6 aí e tô com 36% aí, ó de reembolso de... até 36% de reembolso, né? recarga dele é free e o XP ele... ele dá mais XP esses tacos lendários aí então, fica a dica pra vocês aí, galera pra vocês acertar, né? o... pegar ali o... não desperdiçar o seu golden shot, né, pessoal? é uma dica bem simples vocês vão tentando o dia que vocês conseguirem chegar mais ou menos perto do centro vocês já sabem memoriza bem a mira memoriza bem a força vai lá aí você pega o golden shot volta lá e... e acerta ele beleza, pessoal? pessoal, se você for novo aqui não se esqueça de se inscrever no canal deixa o seu comentário deixa o seu like compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas essa é a minha dica um método muito fácil muito simples que eu tinha um... um outro método, né? se vocês quiserem ver o outro método que eu tenho eu vou deixar um link aí na descrição que é um que você marca a tela e vai na mesa de treino só que dá um trabalho nossa dá um trabalho, galera aquilo ali é chato mas funciona também entendeu? só que tem que ser bem preciso na marcação ali entendeu? tem uma outra forma que é vocês... quando vocês forem se você for nesse vídeo meu vou dar uma outra dica cola uma... na película do seu celular ou na tela do seu celular aquela fita pacote pega aquela canetinha sabe aquela canetinha com ponta porosa e você marca os pontos das bolinhas e onde você quer acertar do look shot ou do golden shot você vai na mesa de treino treina e volta então essa é a segunda dica para vocês né? na verdade a terceira, né? a primeira é essa do vídeo, né? que é vocês ir lá no look shot treina é... treina não tem uma noção assim da força, da mira memoriza direitinho vai no golden shot pega ele, acerta ou você vai fazer o método que está na descrição aqui no primeiro comentário fixado também, certo? ou você vai fazer esse que eu acabei de falar para vocês cola a fita pacote na tela do seu celular marca os pontos com fita porosa em vez de colar o adesivinho igual eu mostrei lá no vídeo que está fixado aí e na descrição e aí você pode já correr para o braço beleza galera? é isso falei demais forte abraço a todos e até o próximo vídeo fiquei por aqui valeu tchau tchau é os caras te dando susto tchau 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 tchau